E-Games PSN, jogos barato ou de verdade? Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Confiram o link na descrição. Fala aí pessoal, aqui é o Terry. E hoje eu vou trazer para vocês aí galera, mais um vídeo do game GTA Online. Seguinte pessoal, vocês podem ver que eu estou aqui com o Terry. Só que galera, eu estou aqui agora jogando no Playstation 3. Vocês podem ver que eu estou bem no início, não tem nem caso. Por isso que eu estou fazendo o vídeo aqui na frente do Los Santos Cluston. Só tem esse carro vermelho que acabei de pegar no tutorial do início. Mas pessoal, eu gostaria de fazer esse vídeo aí para dar alguns recados. Seguinte ó, o primeiro eu gostaria de agradecer pelo apoio aí que eu tenho recebido. Nossa pessoal, eu fui viajar nesses últimos dois dias que passaram. Eu deixei baixando alguns jogos, deixei meu videogame ligado, o PS3 né. Quando eu cheguei pessoal, de viagem. Eu fui olhar lá, tinha muito pedidos de amigo. Teve muitas mensagens da hora dos inscritos né. Falando que finalmente vai conseguir jogar agora comigo também. Então eu fiquei bastante feliz. Porque como eu falei para vocês, o objetivo desde o início é expandir a interatividade né. Todo mundo poder jogar junto. Então valeu mesmo galera. O segundo recado que eu queria dar para vocês também. Eu já criei o comando novo do Playstation 3. Ficou Amigos do Terra e PSN. Eu achei que esse nome ia ficar bem legal né. Agora que a gente está aqui também no Playstation 3. Bom, para quem não sabe, eu tenho um comando do Xbox 360. Que é o ADT1. Amigos do Terra Azul 1. Pessoal, tem mil membros lá. É bem da hora. Inclusive, tinha gente até que tinha Playstation 3. Faz parte do comando lá né. Então pessoal, agora esse comando aqui é para a galera da PSN do Playstation 3. Para a gente jogar junto. Então, eu gostaria também de falar pessoal. Eu não vou parar de fazer vídeo com outro comando. O ADT1 também. O objetivo é expandir né. Como eu falei. Então é fazer um pouco com cada. Para todos os inscritos aí. Poderem participar de vídeos. De corrida, de missões do comando. Então galera, bastante feliz. Vocês podem ver que não tem emblema. Eu gostaria até de pedir para vocês inscritos aí. Que tenham uma criatividade da hora. Vocês criarem um emblema bem legal aí para o nosso comando. Eu vou escolher. Vai ficar bem da hora mesmo. E é isso pessoal. Como eu falei para vocês. O meu objetivo é platinar o GTA aqui. Comecei do zero. Mas eu quero chegar no level 100 pelo menos. Quero fazer muita coisa aqui no GTA do Playstation 3. Quando chegar a nova geração também. Eu vou pegar de novo o GTA para a nova geração. Então o objetivo é platinar aí. E completar todos os GTAs né. Mas valeu mesmo galera. Só tenho a agradecer a vocês. Tamo junto sempre. Valeu. O link do comando está aí na descrição galera. Falou.